55, no centro, de segunda a sexta, das dez e meia às dezenove horas, e aos sábados, das dez e meia às dezessete horas. Compre também sem sair de casa, através do site clubedoingresso.com barra carnavalSP. Em dois mil e vinte e três, o desfile das escolas de samba de São Paulo, acontece no Sambódromo do Anhembi, nos dias onze, dezessete, dezoito, dezenove e vinte e cinco de fevereiro. E você vai cair no samba, junto com a equipe de comunicadores da Rádio Capital. Capital, ZYK, cinco três sete, mil e quarenta kilohertz. Sintonize Capital FM, setenta e sete ponto cinco. Acesse nossas redes sociais, Capital com você. São Paulo, Brasil, Rádio Capital. Bom dia, Capital FM. Comece o seu dia com otimismo e alto astral. Todo o positivismo de Laércio Maciel, aqui no Desperta Capital. Bora levantar? Cabeça erguida, disposição, alegria e muita animação. Show tristeza, Desperta Capital. Desperta Capital. Bom dia. Bom dia. Desperta Capital. Desperta Capital. Muito bom dia pra você que está conosco na programação em setenta e sete ponto cinco. É a Rádio Capital levando pra você mais um Desperta. Obrigado a todos vocês que vão acompanhando a programação da nossa casa. A partir de agora, mais um Desperta. Obrigado a toda esta audiência. Também pela internet. A você que vai acompanhando diariamente todos os nossos comunicadores com dezoito graus de temperatura. Vamos nesse dia dezessete. Já estamos numa quinta-feira. E você, como é que está? Está bem? Tudo em paz? Tranquilo. Acompanhando a programação. Capital. Capital FM. Desperta. Bom dia. Bom dia, Zona Sul. Bom dia, Zona Norte. Bom dia, você que vai conosco a partir de agora, até as oito horas da manhã, as informações, as notícias, os fatos importantes, a gratidão pela vida, a gratidão por mais um dia que estamos juntos. E a partir de agora, você juntinho com toda a equipe, eu, EVJ, Riquet, toda a galera capital, levando pra você mais um bom dia. Bom dia. Já entendeu que você está aí, firme, vivo, forte, já entendeu que não adianta você ficar com esse biquinho aí, é enfrentamento, resiliência para os fatos da vida. Já entendeu que o dia amanheceu, independentemente de você estar do jeito que você quer estar. Vambora, irmão. Sete horas, sete minutos, a partir de agora, para o mundo, um mundo de audiência. A Rádio Capital, levando pra você a informação. Dezoito graus de temperatura, quinze graus em Diadema. A você que vai nos acompanhando com catorze graus na região de Carapicuíba, Zona Leste, Sul Oeste, o Brasil inteiro. Você que está em Minas, você que nos acompanha no Espírito Santo. Você que está no Rio de Janeiro, todo o litoral de São Paulo, sintonizado pela Rádio Capital. E a partir de agora, você confere os destaques no nosso Desperta. Capital FM. Estado de São Paulo volta a registrar mais de trezentas internações por dia por Covid. Pela primeira vez desde julho. Suspensão de aulas presenciais na pandemia tirou mais alunos da educação infantil do que o ensino básico. Só a cidade de São Paulo perdeu dezesseis mil vagas. Subsídio da Prefeitura para o sistema de ônibus na cidade de São Paulo deve chegar a sete ponto quatro bilhões em dois mil e vinte e três. Segundo informações da diretoria da SP Trans, metade dos brasileiros conhece uma mulher que já foi agredida pelo parceiro ou ex. Mas 94% dos homens dizem nunca ter agredido. Segundo pesquisas, dependência econômica do parceiro e medo de morrer são principais motivos que impedem mulheres de deixar relações violentas. Segundo também, continuidade destas pesquisas. Seis horas, nove minutos na programação da nossa emissora. Seis e nove. E você junto conosco aqui na programação Capital. Muito obrigado pelo carinho. A Copa do Mundo começa domingo e você fica sabendo de tudo. Por aqui na capital, dia vinte e quatro, o Brasil estará em campo. É a seleção de Tite, uma nação inteira acompanhando a seleção brasileira. Seis e nove. Douglas chegando por aqui, as informações dos jogadores que estão em solo brasileiro. As informações que daqui a pouquinho também vão chegando de outras partes do planeta. Seis e dez. Alô Douglas, bom dia. Bom dia, Laércio. E o Santos já tem novo treinador para comandar a equipe na próxima temporada. Daqui a pouco eu volto para contar os detalhes da chegada de Odair Helman à Vila Belmiro. Aqui no Desperta Capital. Seis horas, dez minutos. Daqui a pouquinho também a previsão do tempo para você que vai trabalhar. Para você que tem um compromisso, tem médico, hospital. Hoje tem que levar a meninada no colégio. Daqui a pouquinho todas as informações da meteorologia. Mas já posso adiantar que hoje não chove. A máxima de vinte e cinco graus para o dia de hoje. E hoje esta quinta não chove. E hoje, posso adiantar, segundo as informações da meteorologia. Rodízio Municipal de Veículos começa daqui a pouquinho às sete da manhã. Para carros com placas finais. Hoje, sete e oito esta quinta-feira. Seis e dez. Primeiro intervalo. E nós voltamos já já, juntinho com vocês. O céu claro, azul, jato e na cidade. Bom dia, Brasil inteiro. Nos acompanhando pela internet. Vambora, vambora que só está começando o nosso Desperta. Vambora. Bom dia, ouvintes. Capital. A boa energia e o seu astral. Laércio Maciel. Desperta, Capital. Bom dia. Você está na melhor. Capital FM. Está todo mundo ouvindo. Quer promover o seu produto ou serviço e não sabe onde divulgar? Anuncie aqui na Capital. Acesse nosso site capitalcomvocê.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11992934407. Capital com você, empreendedor. Transformando o seu sonho em realidade. Capital FM. Você já conhece os benefícios da suplementação no seu dia a dia? Uma dieta balanceada e alinhada com seus objetivos traz inúmeros benefícios para a sua saúde, bem-estar, atividade física e resultados dos treinos. Se você procura resultados reais, a melhor marca de suplementos é a Black School. Com certificado internacional NSF, você tem a garantia de levar para casa o melhor suplemento com a mais alta tecnologia para apoiar você nos seus objetivos. Entre em blackschoolusa.com.br e conheça a nossa linha. É tempo de chuva, bate o desespero, fita Traico protege e você economiza o ano inteiro. A Traico protege com inovação, tecnologia na palma da mão. No tempo da chuva, no tempo molhado, a fita é Traico, tá dado o recado, umidade aqui não. É tempo de chuva, bate o desespero, fita Traico protege e você economiza o ano inteiro. Contra a umidade e infiltração, a fita é Draico, a mais vendida do Brasil. Há 10 anos, a FP2 Engenharia planeja e executa obras desde o início do projeto até a entrega final ao cliente. A FP2 é uma empresa especializada em construção civil, hidráulica, pinturas, coberturas, recuperação de fachadas, instalação elétrica, reformas em geral e laudos técnicos. Conheça mais sobre a FP2 no site fp2engenharia.com.br e entre em contato no telefone 11-3231-0940. Qualidade em engenharia é com a FP2. Crea a SP 2253-728. Tá todo mundo ouvindo o Capital FM. Show Tristeza! Laércio Maciel dá o tom de como será o seu dia. Desperta a capital! Para a galera! E aí, galera! Para a galerinha! Para a galera! Para a galera! Salve, galera! Muito bom dia para você que está conosco. Muita atenção a todos vocês que vão nos acompanhando por aqui. Durante toda a nossa programação, nós vamos descrevendo alguns bairros que ficaram sem água na Grande São Paulo. Principalmente região aí do ABC. Você de São Bernardo. É bom sempre, como nós temos muitas regiões, muitas comunidades, muitos bairros. É sempre bom, nesse momento, você interagir com o grande mundo da internet. Vê se o seu bairro aí dentro da comunidade do ABC ficará sem água. Porque, como descritivo, faz um giro por muitos bairros para a interrupção da água. É bom você saber, né? Ah, não falaram? Ô, amigo, vamos mexer o braço? Vamos mexer e dar uma cutucada? São muitas, muitas, muitas regiões. Então, é bom você ficar atento mesmo. Porque água é vida, a vida é água. E aí, o que você vai fazer? Aliás, já lembrando a você que está em Santo André, manifestantes colocam fogo em ônibus e pneus. Bloqueando uma avenida em Santo André. Daqui a pouquinho, as informações. Uma reintegração de posse já nesta manhã em Santo André. Muito possivelmente, daqui a pouquinho, trazendo outras notícias. Porque o trânsito vai se complicando. As cidades, as grandes cidades, as grandes metrópoles, cidades como São Paulo, São Bernardo e Santo André. Como outras grandes partes do nosso estado e do país inteiro. Qualquer situação que você tenha numa grande avenida, o fluxo já sente. E o desdobramento vai sendo, assim, repercutido em minutos para outras regiões. Então, muito cuidado para você que está em Santo André. Problemas para esta manhã. Manhã que começa com céu claro, sol, em várias partes do nosso estado. Simbora, vamos trazendo já as nossas pesquisas. Temos que correr para que não possamos perder tempo. E você vai interagindo já conosco. 983345777. Salve, galera querida. Salve, povo amado. Simbora. Fala, galera. Jota, já estou mandando para você. É demais. O mundo está demais. Demais está o mundo. O mundo está demais. Demais está o mundo. Vou mandar. Vou falar com vocês. Mamãe. Minha mamãe. A sua mamãe. Mamãe. Uma mãe desmaia ao ver a filha vestida de noiva. O vídeo viralizou. Mas não foi apenas uma vez que a mamãe da noiva desmaiou durante o casamento. Três vezes. Três. Mas, apesar de todos os tuços, o que restou foram risadas da família. Às vezes, o lencinho é a melhor opção para enxugar as lágrimas dos emocionados durante os casamentos. Porém, a emoção foi tanta durante o casamento de Thaís Matos, 29 anos e Ricardo, que a mãe da noiva desmaiou três vezes. Em uma das quedas de presão, o susto foi registrado quando Denise Matos viu a filha vestida de noiva. Oh, oh, oh. Piririm, pororão. Puf. Depois dos sustos, o único desmaio que foi registrado ganhou as redes sociais. Thaís comenta que foi a própria mãe que compartilhou o vídeo. Eu convidei as madrinhas. E aí a mamãe ia caindo. Caiu. De novo. Levanta. De novo. E a nossa pergunta, já já, o vídeo tá aí, Jota. Daqui a pouco você coloca, por favor. E aí eu quero perguntar pra você. Você que tá me ouvindo aí, homem, mulher, dona de casa, vocês que vão nos acompanhando. Você é preparado? Você é preparada para as emoções da vida? Seja ela muito gratificante ou, muitas vezes, emoções complexas. Por exemplo, minha mãe está com 80 anos. Tá bem, graças a Deus. Mas, muitas vezes, eu tenho algumas coisas que eu tenho que falar com ela. Eu prefiro falar de manhã. Eu já não falo à noite. Ela fica sem dormir. Eu não dou a emoção demais. Para mais e para menos pra ela. Entendeu? Eu já não dou um pino nela pra ela não... Opa. Pra você ver. Como é louco o negócio, né? Como a coisa é destrambelhada. Minha mãe fez medicina e tal. Minha mãe trabalhou 30 anos no Hospital das Clínicas. Pessoal, minha mãe, na área de oftalmologia. No centro cirúrgico do HC. 30 anos. 30 anos. Minha mãe, hoje, não gosta de ver cenas de sangue, de cirurgia. Uma mulher que fazia cirurgia nos olhos dos outros. A neta rala alguma coisa. Ai, minha nossa senhora. Ela faz, é claro. Pega lá a gase. É quando a gente liga pra ela. Aquela coisa toda. Mas não é do perfil dela mais. Não é mais. Do perfil dela. Ela já não... E aí, quando tem algumas coisas. Morte. Essas coisas. A gente prefere depois falar no outro dia. As meninas estão numa fase final de prova no colégio. Ela fica... E as meninas, como foram na prova? Tá bom, mamãe. Foram bem. Vovó, fui bem na prova. Pra... Tirar o gás. Então, quer dizer. A emoção demais pra ela é perigoso. Pra mais ou pra menos. Essa mãe... Desmaiou no casamento. Desmaiou no casamento. Quando ainda vivo... No meu... Na minha celebração de casamento... Nós tivemos um cuidado com o meu pai. Minha mãe deu um calma pra ele, sabe? Pra ele não dar uma pinada na pressão. Pô, aquela coisa. Os filhos mais velhos iam casar. Então, ela deu uma... Um calma nele. Então, você aí em casa. Tem o seu controle emocional preparado? Você já desmaiou com alguma notícia? Passa mal com alguma notícia? Pô, gente. Vou falar aqui tranquilamente. Dentro desse campo. Pra gente poder conversar. Já no 9, 8, 8, 3, 3, 4, 5, 7, 7, 7. Você vai falando. Eu ontem, por exemplo. Não gostei de ter lido a notícia da morte da Isabel. Eu tava em casa e ia começar a leitura de um livro. Depois que eu saí aqui da rádio, eu recebi a notícia. Ficou o meu dia. Ficou horrível. Horrível. Né? Na outra casa, eu tinha um quadro e a Isabel participava. Sempre envoltada com crianças. Trazendo crianças pras quadras. Trazendo crianças pras praias. A Carol, a filha dela, tem uma ONG que faz isso no Rio de Janeiro. Carol Soberg. Um beijo, Carolzinha, pra você. Pra toda a família, os netos. Tá demais. Esse final de ano, pra mim, tá um baque, velho. É que eu sou um cara de muita fé. Rolando Boldrin. Trabalhava comigo. Vai embora. Isabel. 62 anos, irmão. Uma gata. Uma linda. Mulher forte. Menina linda. Carolzinha Soberg voando nas areias. O Pedro voando nas areias dos filhos. Menina, me dá uma gripe, um resfriado. Dá uma tal de Sara. E entra pro hospital e falece, Isabel. Duro. Como é que você recebe uma notícia dessas? Desmaia no desmai. Como é que é isso em você? Eu ontem fiquei mal. E tem outras notícias. As notícias do bem também. Essas notícias. O Bruno passou na faculdade. Cuidado, não fala pra mãe que ela dá um xilique. Minha mãe desmaiou na cozinha uma vez. Meu irmão tinha 18 anos e colocou uma tatuagem. Naquela época, né? Isso, 40 anos atrás. Ela desmaiou. Depois eles já tentaram quebrar o mundo, mas não deu certo. Mas tudo bem. Né? Mas é as coisas da vida. E aí? Nós vamos colocar o vídeo ali pra você. E você vai acompanhando. E aí, Evê? Bom dia. Bom dia, Laércio Maciel. Ouvintes do Desperta Capital. Aqui na Capital FM. Redes sociais. Nossa live bombando. Olha, complicado, hein? Eu nunca... Acho que... Acho que não me lembro de nada. ter desmaiado. Não, nunca presenciei também. Tem uma amiga minha, já bem... Já é uma idosa, né? Uma colega nossa, muitos anos. Esse dia ela tava falando pra mim. Eu perguntei do marido dela, né? Ah. Porque eu não tive notícia há muitos anos. Sim. Ela falou que o marido dela faleceu, né? Sim. Infelizmente faleceu lá do interior. Tá. E ela falou que... Foi explicando pra mim. Diz que o hospital ligou pra ela. Ele tava internado, não tava muito bem. Ah, tá. Tem isso agora. O hospital ligou pra ela. Oi, tudo bem? Você que é fulano, assim... É o seguinte, dá pra você vir trazer uma roupa porque o seu marido faleceu. Obrigado, viu? Desse jeito, assim... Tá vendendo o McDonald's. É, desse jeito. Lá no interior de São Paulo. Muita insensibilidade. Tem que ter cuidado, hein, gente. Não é, gente? Muita insensibilidade, né? O povo acha de vender. O povo acha de vender. É vender notícia como se... Ei, lá vem a... Ô, gente, um abraço a todos vocês que vão nos acompanhando por aqui. Né? Maravilha. E aí, você vai falando conosco. Né? Você vai dando o seu recado. Você vai falando conosco aqui na nossa programação. Você vai dando o seu recado. E eu tô fazendo aqui, ao vivo, aqui, um Stories. Ao vivo. Ao vivo. Um Stories. Eu tô muito metido. Falaram pra mim que eu tô muito fraco. Que eu tenho que fazer as coisas direito. E eu falei, então, eu vou fazer. Vocês querem fazer, porque dá audiência pra casa, dá audiência pra nós. Então, é o que eu vou fazer. E nós estamos no YouTube também, ao vivo, viu? Pois é, e a nossa gratidão a todos que vão nos acompanhando. Capital com você. Vai lá, ó. Maravilha. Um amanhã, hoje, gostosa, de uma quinta-feira. E fazendo aqui um Stories pra vocês. Está ali o nosso monitor, EV por ali. E nos nossos estúdios, nessa manhã. E você pode nos acompanhar. E a turma vai falando. Bom dia, povo! É, vamos mostrar o vídeo aqui. Só um minutinho. Bona. É, o pessoal vai participando, ó. O WhatsApp já tá chegando bastante mensagens aqui, Laércio Maciel. Bom, a gente vai aqui filtrando. Daqui a pouquinho, mensagens aqui chegando. Já chegou a mensagem. Bom dia, Laércio. Bom dia, EV. Bom dia. Bom dia. Maria Guterra, Dorisa Maria. É, estou na minha casa hoje ainda. Tá com sono, Luia? Eu já desmaiei na queda de jumento. O quê? Eu já desmaiei quando meu avô faleceu. E foi só essas vezes. Eu acho que esse xilique do jumento foi uma queda. Então, nada muito a ver. Você desmaiou, Maria Guterra. Maria Guterra, querida. Mas, esse negócio de ficar desmaiando porque a filha tá casando. É muito xilique. É emoção. É muita frescorinha. Não é não, Maria Guterra. Muito mimimi. Não é. Pelo amor de Deus. Maria Guterra. Tem que desmaiar com coisa séria. É. Bom dia, beijo. Agora, Maria Guterra, querida do Brasil. Como é que desmaia na cara do jumento? Ah! Não, não entendi. Como é que desmaia na cara do jumento? A senhora caiu? Menina! Menina! Como é que... Ah! Eu tô passando mal. Aí bata a cabeça na cabeça do jumento. Agora, tem gente que, né? No caso aí, essa história, a pessoa desmaiou, né? Essa mulher desmaiou no casamento, né? E tem gente que desmaia na separação também ou não? Não, não. Aí dá fogos. Pá! É desgraçado! Vai pro inferno. Fica uma égua. Que triste, né, rapaz? Puxa! Pesamento? É, separação, né? Quando você tem uma separação, é muito triste. Não nasci pra isso, não. Graças a Deus. Ainda mais hoje, que o pessoal gasta uma fortuna e com festa. Dá menos de um ano... E você sabe que eu tenho um problema com separação? Porque quando eu já namorei... outras pessoas... Eu sempre sofri. Eu tenho uma tendência a sofrimento, que é um negócio absurdo. Absurdo. Eu acho que se eu perder essa Isabela hoje, assim que ela separar de mim, eu acho que eu morria. Olha que declaração. Hoje eu mereço um presente, Brasil. Nossa senhora, não aguento nesse trem de separação, não. Aliás, bota aí, Jota! A mulher dando xilili. Atenção, vocês que estão em casa, vão nos acompanhando aqui ao vivo agora, nos nossos... Olha lá! Essa queda foi muito teatral. Foi muito teatral essa queda da mãe. E desmaiou mesmo? Ah, não. Essa queda foi muito teatral. Ninguém cai assim... É normal? E diz que desmaiou mais três vezes. Mais três vezes ela desmaiou. Não é? Então, com isso, você vai dando a sua opinião. Por aqui, o vídeo de uma mãe desmaiando ao ver a filha vestida de noiva. Diga, Jota, bom dia. Bom dia, Laércio. Bom dia a todos que estão conectados no Desperta. Dá até pra ver ela procurando a câmera. Pra desmaiar? Pra ver se a galera tá posicionada pra pegar o desmaio dela. Desmaio é algo muito mais descambado, né? Ó, fica vendo, ó. Pode ver que ela olha ali, ó. Não sai a cortina, ela dá um flagra na câmera. Aí ela fala assim, agora é a hora. E desmaio. Ah, vá, titia. Desmaiou em S, né? Sabe aquele jeito que você faz assim? Quero ver descambar e bater a cara no chão. Mas com tudo isso, você que vai nos acompanhando por aí, na nossa programação aqui pelo Face, pelo YouTube. Você já passou mal com alguma notícia? Você passa mal com notícias que são muito fortes ou muito emocionais? Você acha que é a falta de preparo? Como é que é isso? Você vai falando conosco aqui na nossa programação deliciosa. Sabe por que é deliciosa? Porque nós temos vocês. Vocês. 98334-5777 é a nossa programação nesta manhã. 98334-5777. Bom dia. Bom dia, gente, querida. Bom dia, Laércio. Bom dia. Aqui tá um clima maravilhoso no Goiás. Ô, gente, eu preciso ir no Goiás comer uns piqui. Deixa eu te falar, eu nunca desmaiei assim, não. Mas quando minha filha casou, eu fiquei assim, uma semana triste. Parecia que tinha morrido alguém de luta. Foi mesmo? Sentindo falta dentro dela, de casa, sentindo falta dela, aquela coisa. Até que eu entendi, né? Que os filhos não são pra gente, é pro mundo. E o importante é que ela tá feliz, né? E tá bem. E o esposo é uma pessoa bacana. Mas é, cada caso, é um caso, né? Beijo, Miriam de Formas Goiás. Ei, qualquer hora eu vou no Goiás, eu preciso ir no Goiás. Já falei pra Pablo, Marcos Paulo. Preciso ir no Goiás, minha povo querido. Vou no Goiás comprar uns piqui, comprar uns trem, né? Adoro Goiás. Goiás é bom que é calor. Eu adoro Goiás. Nossa Senhora. Seis horas, vinte e oito minutos na programação da nossa casa. Pra você que está conosco, temos aí dezenove graus de temperatura. Rodízio municipal de veículos para carros com placas finais. Sete e oito para esta quinta-feira. Seis horas, vinte e nove minutos dessa manhã. E você vai falando. Nove, oito, três, três, quatro, cinco, sete, sete, sete. Nove, oito, três, três, quatro, cinco, sete, sete. Você dá o seu recado. E já, já eu quero falar. Fala, galera. Salve, galera. O trem das máscaras está voltando. Fala, galera. O trem está voltando. Esse satanás do demônio. Seis e vinte e nove na capital. Naés, mas se é bom dia. Ô, meu bebê. Eu acho que eu tenho o coração muito bom. Porque tem... Vai fazer sete meses da manhã que meu marido faleceu. Ô, meu Deus. Eu passei a noite inteira no hospital com ele. Ele estava bem, falando. Aí, quando foi umas cinco e meia da manhã, ele teve uma parada. Aí, o médico entrou lá para a sala de emergência com ele. Aí, de repente, o médico voltou. Eu sozinha no hospital. Eu tinha passado a noite inteira lá no hospital com ele. No pronto-socorro, barra funda. Aí, quando o médico chegou e falou para mim assim, ó. Providencia, liga para alguém. Providencia papel que o seu marido acabou de falecer. Assim, sem me preparar, sem me falar. Sem me dar um... Um nada. Um nada. Só falou isso para mim. Mas eu agarrei na colherinha da camisa dele e comecei a gritar. Era o médicozinho novo. Que era mentira dele. Que era mentira dele. Porque meu marido entrou para a sala falando. Que era mentira dele. Que era mentira dele. E foi obrigada. As enfermeiras virem me segurar. Mas eu não sei. Eu acho que o meu coração deve estar muito bom. Porque, olha... Foi um... Pelo amor de Deus. Já tinha passado outras coisas piores de quando ele amputou a perna. Tudo. Os médicos me ligavam. Às três horas da manhã para falar. Acabamos de amputar a perna dele. Ele acabou de sair da cirurgia. Então, eu não sei. É muita coisa. Esses médicos não preparam a gente. E já vão falando na lata para você. É muito difícil. É a luz da lâmpada. Um beijo para você. O meu carinho. E o meu respeito. Viu? Para você, querida. É preciso entender um pouco mais, né? Esse trabalho do emocional do outro. Porque, se não... Fica bem difícil. Seis horas, trinta e um minutos. Temos em São Paulo, dezenove graus de temperatura. O brilho do sol já vai aparecendo sobre os prédios da cidade. Daqui a pouquinho as informações. E você fica sabendo como está a cidade para esta manhã. Vamos saber do trânsito. Trânsito que não para. Semana que é mais curtinha. Porque nós tivemos aí uma terça de feriado. Mas, muitas unidades de pessoas cismaram também de ficar na praia. Né, os pessoais. Seis e trinta e um na capital. Nas ruas da capital. Oferecimento esquenta Black Friday C&A. Descontos que combinam com tudo. Samsung Galaxy S20 FE 5G por mil novecentos e noventa e nove. Visite a C&A mais próxima e aproveite. Consulte as condições. Muito bom dia, Laércio Maciel. Bom dia a todos os ouvintes da capital. Eu chego para destacar o trânsito nesta manhã ensolarada de quinta-feira. Para falar de rodovias que cortam o estado de São Paulo. Raposo Tavares já tem trânsito ruim desde Cotia, do quilômetro trinta e oito. E vai assim pela Granja Viana até Avenida Escola Politécnica. Melhora pouquinho e volta a ficar ruim no quilômetro treze. Indo assim até o acesso à rua Sapetuba. A Avenida Elisão de Almeida é uma boa opção para o motorista. A Regis Bittencourt também tem trânsito ruim ali entre Tapecerica da Serra até Embudas Artes. Volta a ficar intenso ali no Largo do Taboão. E vai assim até o acesso a Francisco Morato. Porque tem uma ocorrência por ali. Isso vai atrapalhar a vida do motorista. Sentido contrário, a Regis funciona muito bem até o momento. Tudo ok com o transporte público desta manhã de segunda-feira. Esquenta Black Friday C&A. Descontos que combinam com tudo. Samsung Galaxy S20F 5G por 1999. Visite a C&A mais próxima e aproveite. Consulte as condições. Capital, conectada com o mundo. Ligar em você. 77.5 Capital FM Capital FM no Catar. Aqui você acompanha tudo o que acontece no país da Copa com Tony Awad. Informações, os bastidores, as torcidas, curiosidades, entrevistas e as novidades da nossa seleção. Copa do Mundo no Catar. Oferecimento Dryco Impermeabilizantes Para cada aplicação, uma solução. Dryco. Aqui a gente protege. Queremos ver o Brasil ganhar. Capital FM Atenção senhores passageiros do voo. AM 1040 do Boeing 77.5 FM. Se preparem que todos os domingos, às 10 horas, embarcamos com destino ao Japão. Conheceremos a cultura, a culinária e muitas curiosidades. Já estou com as suas passagens em mãos. Capital no Japão. Oferecimento Soneda Perfumaria. Revelar beleza, despertando vidas. Te espero para o embarque. Soneda Perfumaria. A casa da sua beleza é aqui. São 38 lojas com os melhores produtos esperando por você. Conheça também a nossa loja online. Acesse soneda.com.br Soneda Perfumaria. Revelar beleza, despertando vidas. Quer divulgar a sua marca e não sabe como? A Capital vai te ajudar. É muito fácil. Acesse o nosso site. Capitalcomvocê.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11992934407. Capital com você, empreendedor. Transformando o seu sonho em realidade. Capital. De segunda a sábado tem padre Marcelo Rossi aqui na Capital. No colo de Jesus e de Maria. Amém. Às oito da manhã. A sua sintonia. 77.5 Eu tô ligado. Fazendo o seu dia muito melhor. Laércio Maciel. Desperta a capital. Bom dia. Desperta a capital. Seis horas 34 minutos dessa manhã de uma quinta-feira. Pra você que está conosco e vai nos acompanhando. Deixa eu dar um recado muito importante. Principalmente pra você que tem aquela dificuldade. Às vezes no amanhecer de encontrar o celular. Não consegue mandar um recado de bom dia pro filho. Quer escrever aqui pra emissora. Tem aquela dificuldade na sua visão. Vista cansadinha. Uma situação de glaucoma, de catará. Ei, para com isso. Tá com a visão meio turva, embaçadinha. Perdendo ônibus. Nada disso. Você merece. Você merece. Parar de tremer toda vez que escuta. Alguém falando. Olha, tem que escrever. Tem que falar. Tem que ler. 0800 022 4066. 0800 022 4066. Eu estou dizendo do Leve. Tem um descontão de 50% no cartão. 12 vezes sem juros. Pra você que ligue agora. Não perca tempo. 0800 022 4066. Você merece. Vai ficar sofrendo. Para com isso. Você merece ter uma vida boa, plena. Leve. Dá é leve. Tem luteínas e axantina. São dois carotenoides que vão ajudar a manter a boa saúde da sua visão. Com isso, vai retardar o envelhecimento dos seus olhos. Trazendo aí o quê? Saúde. Sintomas como visão nublada, sensação de névoa, sensibilidade à luz. Tudo isso vai deixar de lado nada desses problemas. Nós vamos falar de saúde. 0800 022 4066. Você vai pedir o seu Leve. Ligando agora, nos próximos minutos, você aproveita essa grandiosa promoção sempre para esta quinta-feira. 50% no cartão, 12 vezes sem juros. 0800 022 4066. Leve. 0800 022 4066. E peça o seu Leve. Veja a vida mais leve. Este produto não é um medicamento. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Uma rádio com seu jeito. Capital FM. Nas ruas da capital. Oferecimento com C6 Carbon. Você tem dois especialistas para te atender. Carbon Partner para o dia-a-dia e assessor de investimentos. Abra sua conta. C6 Bank. É da sua vida. Laércio Maciel destaque para a zona leste de São Paulo. Avenida de Canduva funcionando bem no sentido marginal Tietê. Apenas no acesso ao viaduto Engenheiro Alberto Badra. É que o motorista reduz a velocidade ali na passagem pela rua Rodeio. Destaque para a Rádio Auleste. Trânsito intenso também no sentido centro. Desde o metrô Vila Matilde até a passagem pelo viaduto Antônio Ábido. Volta a ficar intenso ali na passagem pela Salim e vai assim até o viaduto Guadalajara. Depois o caminho é bom. Rua da Moca é uma boa opção para chegar ao centro de São Paulo. No sentido bairro, quem está na radial vai fazer um bom trajeto até o momento. Com o C6 Carbon você tem dois especialistas para te atender. Carbon Partner para o dia-a-dia e assessor de investimentos. Abra sua conta. C6 Bank. É da sua vida. Capital. Conectar com o mundo. Ligado em você. Se ligue nessa rádio. Muito mais sucesso. 77.5 Capital FM. Suas manhãs em altíssimo astral. Desperta, capital. Fala, galera. E aí, galera. Seis horas e 38 minutos nessa manhã. E também quero falar com vocês aqui no nosso Fala Galera. Para você que vai também interagindo no 983345777. Principalmente vocês ouvintes aí que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo realiza no dia de hoje, esta quinta-feira, uma manutenção no sistema Rio Grande. Pode afetar aí, preste atenção nos números que eu direi. 2,1 milhões de pessoas nos municípios de São Bernardo, Diadema, além de partes de Santo André e Capital Paulista. Esta intervenção, gente, é da Estação de Tratamento de Água ETA, que é o Rio Grande. Terá início, fez 38, meio-dia, de forma escalonada, com previsão de conclusão em 23 horas. Imóveis, se você está me ouvindo agora, e está nessa região, com caixas d'água obrigatório e com reservação para pelo menos 24 horas. É bom você hoje economizar água, você que está me ouvindo nesta região. Olha, você de Santo André, da região do Centro, Jardim Alvorada, Jardim Bela Vista, Bom Pastor, Jardim Cambuí, Jardim Cristiane, Jardim Monções, você que está aí no Jardim Oriental, Paraíso, vai uma grande lista aqui de bairros. É bom você dar uma olhada. Em São Bernardo do Campo, para vocês terem uma ideia, todo o município. Alô, São Bernardo, a partir de meio-dia, sem água. Para vocês que estão em São Paulo também, é bom você dar uma olhada. Você está aí no Jardim São Jorge me acompanhando? Você está no Jardim onde? Selma? Na Praia do Leblon? Aqui na região? Você está nos acompanhando em Santa Terezinha? Ah, não acredito. Você está onde? No Jardim Eldorado? No Jardim Guacuri? No Jardim Itapura? Também vão ficar sem água. Então, obviamente, banhos mais curtos. Banhos agora pela manhã. Deixe as torneirinhas fechadas. Deixe para lavar o carro ou quintal em outra hora. Carçada. É, fica com aquela mangueira às vezes, né? Nada disso. Sabe as folhinhas que caem da árvore? Ficar empurrando as folhinhas com a mangueira. Mangueira não é vassoura? Não, é absurdo, né? Dê preferência para lavar a roupa e a louça agora pela manhã, se for o caso. E depois acumular. Não vai ter jeito. Antes de lavar, principalmente, coisas que você... Menino, ia lavar o tapete. Não vai, não? Vai, não? Vocês que estão nessa região. Então, as notícias já estão em vários sites. Você está ouvindo aqui na capital também a relação de vários bairros afetados. Em Diadema? Todo o município de Diadema. Toda Diadema. Ai, Marcião. Alô, Diadema. Toda a região de Diadema. Toda a região de São Bernardo, Santo André, são muitos bairros. Não dá nem para listar aqui. E também uma grande parte de São Paulo. É, acho que é a região da Zona Sul ali de São Paulo. É, a Sul. A região do Eldorado, favela Pantanal. Temos forte audiência no ABC, Zona Sul. O ABC, nosso transmissor do AM, se encontra lá em Eldorado, Diadema. Então, ABC, audiência fortíssima, tanto da capital AM como FM. Então, vocês corram para saber das notícias, ver se o seu bairro está dentro dessa situação. Ah, e agora eu estou com a cabeça cheia de shampoo. Vai morrer com o shampoo na cabeça. É, faz que nem a gente fazia, né? Quando eu morava numa casa, a gente enchia os baldes. Já enchia os baldes e usava. Com a amiga. Para lavar as panelas, tudo. E sem contar que hoje vai dar 25, 26 graus, vai dar uma suada na sua vaca. Iritar, tem que tomar banho. E tem outro detalhe. Guardava os baldes. Por isso que é bom ter uns baldes em casa aí grandes. Grande. O vaso sanitário também. Pois é. Às vezes não tem horário para você usar o vaso sanitário. Não vai dar para jogar cal no cocô, né, meu povo? Não, não dá, não. Não dá. Né? Então, não tem jeito. Não é porque faltou água que vai parar de ir ao banheiro. Não vai dar um nó nas tripas aí, você vai morrer. É, e aproveitar essa situação aí, essa manutenção e a gente aprende a economizar água, né? Você está muito mão de cola. Você está muito mão de vaca. Muito mão de vaca. Vou trazer a minha conta aqui. Vou mostrar para você aqui a minha conta. Está vendo o valor? Rapaz do céu. Você. Está põendo culpa nas meninas em casa? Eu não. É você que gasta água. Na hora de eu aparar o bigode aqui, a barba é rapidinho. Aquela pintando o cabelo de preto, tem que tirar a tinta da cabeça e tem que lavar o cabelo. Apesar que eu gosto de fazer a barba numa água quentinha. Aí, está vendo? E culpa nas meninas? 6 e 42, então você vai ficar sabendo aí do que vai faltar na água. Pô, Dizio. Gente, morar em cidade grande tem um trem, né? Olha o que eu estou fazendo com vocês. Eu já informei que vai faltar água. Eu estou informando a vocês que tem rodízio de carro. Eu estou informando a vocês para tomar cuidado com o celular na região da 25 de março. Vai fazer compra de Natal. Olha a importância do rádio, né? Ai, que coisa. O outro acaba... O outro acorda lá na roça. Na roça. Que a gente acha que ele é o caipira. Ele acorda na roça, mora dessa. Ela tomou um café, passou o café no saco, né? Ah, no coador. Vocês viram o coador que eu botei ontem no meu stories? No meu Instagram? O coadorzinho que eu ganhei da minha mãe? Não viram o coadorzinho? Para uma xícara. Lindo. Acho que já saiu, hein? Vem ver. Foi de ontem. Coadorzinho. Botei o cafézinho, botei a... Lindo, 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 lindo. Adoro café de saco. Já saiu. Já saiu. Mas muito bonitinho. Eu gosto. Café passado no coador. Tomar aqui um do lado. Mas o daquele papel? Oito horas da manhã. Que é chique, é cápsula. Não, aqui é... Do bar? É, do Vardão ali. Não. Nunca vi tomar café e depois sair tirando os trinhos da boca? Tá no capricho, a meia. Não, não, não. Tem um pão do homem do saco. Aí o povo aqui em casa... Não, não. A meia do Jota. Não. Nunca vi. Como é que pode? O povo compra aqui na rádio um saco de pão. Um saco de pão. Um real. Tô com fome, fala ali. Fica comendo esse pão aí. Depois fica aí, cara. Fala, galera. Fala, povo. A dona mulher deu xilique no casamento da filha. Fala, galera. Ah, e... Dermaiou. Você tem dificuldade para notícias complicadas? Desmaia, passa... Boa, nossa querida ouvinte. O marido faleceu. O médico cheio... Olha a mulher desmaiada. Ah, essa mãe tá querendo aparecer mais que a noiva, hein? Ah, tá demais. Ah, já basta uma que esqueceu no vestido no dia do casamento. Ah, é? Teve uma? Você quer? Nem vou mexer nesse assunto. Deixa pra lá, né? Sabe quem é? Já ouvi falar, já. Já? Já. Você conhece minha esposa? Com ele. A mãe de sua? Voltam 15 minutos para as 7 horas dessa manhã. Bora, povo. 15 para 7. Bom dia, meu amor. Bom dia, Everaldo. Bom dia. Não, nunca desmaiei, não. Olha aí. A gente passa aquele malzinho na hora, mas aí a gente pensa, não, eu tenho que ser forte. E... E é isso, viu? Eu sou a Joselina de Franco da Rocha. E uma coisa legal, Everaldo, eu sonhei que você morava aqui perto de casa, que você era meu vizinho. Olha aí, Ever! Que o Fernando Riquetti também era, só que eu tinha amizade com ele, você eu não conhecia. Ah, que pena. Aí ele chamou você pelo nome, eu falei, nossa, você é o Everaldo. Olha aí, o que vocês estão fazendo. Que legal, mas você era meu vizinho, vocês dois. Que legal, né? Eu sou a Joselina de Franco da Rocha. Quem sabe um dia a gente vai morar lá em Franco da Rocha, né? Você? É. Só você levar o prédio junto. Não, mas quem sabe o dia de amanhã, ué? Aí você falou uma coisa que é verdade. Fica mais perto de Lins, pô. Pra pegar Castelo é mais perto que Guarulhos. Pra pegar Castelo é mais rápido, eu acho que é mais rápido. Castelo? Um abraço pra todo mundo. É, eu acho que é, mais perto que Guarulhos, até Castelo, né? É? É, eu acho que é. Um abraço pra todo mundo de Franco da Rocha. Muito bem, faltando 15 minutos para as 7 horas da manhã, você que está conosco nessa manhã deliciosa. E lembrando a você que nós estaremos por aqui cumprindo todas as notícias da Copa do Mundo. Domingo, é ver como é essa Copa do Mundo. Uma da tarde. É? O horário do Brasil. Catar e Equador. É, e lá vai ser 19 horas, 7 da noite. Amigos meus já chegaram por lá. Vocês sabiam o que... O Tony já deve chegar por lá, né? O Catar é menor que o Piauí. O território todo? Todo. Ah, pá. Menor que o Piauí. E gera 150 bilhões de economia a mês. Ah, 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 ah. Os caras são naniquices. Mas é muito metódico o país. Já ontem a imprensa fazendo flashes ao vivo, os maluquinhos não podem. Ô, irmão, por que pediu pra fazer uma Copa do Mundo? Se aguarde o que eu tô dizendo. Vai ter muita confusão. Ah, é? Ah. Você não segura uma torcida de futebol. Os caras são cheios de xilili De cada dez que assiste futebol, nove belas Fazer um baile funk lá com as fulaninhas nozes Pra ver se ele ia aguentar o tranco Ah não, não ia Só também muito exagerado Com todo respeito, as religiões As pessoas confundem demais amor a Cristo Há um posicionamento muito radicalizado Lá tem bala na agulha O pessoal lá, né? Imagina Lá você cuspir em dez minutos Seu cuspe vira petróleo Não é? O Catar, uma reunião de países Você vê, eles compram o PSG Olha só Eles compram o que eles querem Neymar é funcionário do Catar, na verdade Neymar é funcionário de um rei De um príncipe Que eles compram o que eles querem Debaixo do país deles é só petróleo Ferrari lá tem de montão, então Fusca O sheik deles tem um avião de ouro É um negócio É fora da real Você vê o que eles fazem, por exemplo, com Dubai O cara dentro do mar estendeu um braço de laje Ou sei lá que diabo é aquilo E fez um hotel dentro do mar Você viu só? É uma coisa louca É uma coisa bizarra E aqui nós estamos para acabar os nossos três Faz anos Para acabar os nossos três Faz anos Para galera Faz anos aqui para acabar Aqui começa a fazer o negócio Faz anos Faz anos É Faz anos Faz anos Aliás Eu estava conversando com a minha tia Estão construindo lá em Salvador As pirâmides Do Egito Uma obra Bonita É uma avenida Tem uns municípios aqui de São Paulo Que também estão construindo pirâmides Não estou sabendo Não acaba? Aquele bando de terra assim Você fala Nossa, as pirâmides E vez em quando a gente anda por aí A gente encontra alguns castelos, né? Tem castelos Aqui tem buracos que ele quer imitar a lua Também? É Como se estivesse andando na lua Viu lá nisso? Acho que foi ontem Uma Um foguete da NASA subiu aí Você viu que lindo? É, eu vi Aquele é igual a nós Dá ré naquele lá que eu quero ver Aquele lá não Pois é igual a nós Só o outro lá Tem um aí que é do bilionário aí que dá ré Qual é? Ele volta, né? Ele volta Ah, é Depois ele volta Agora foguete dá ré, né? É Do jeito que a gente As coisas estão lindas Você sabe quem também dá ré? Carro Seis e quarenta e nove Nessa linha pra você que está conosco Que se endorna Mais um áudio aqui do Poeta Ah, acordou já Já tá de pé, né meninão? Vamos ouvir aqui a preciosa opinião dele Bom dia, Laércio Massimo Diga aí, meu brother Bom dia, Geraldo Silva Não, Laércio A gente nunca está preparado Pra algum tipo de emoção Pra algum tipo de choque Por mais que a gente saiba Que pode vir uma coisa ruim a acontecer Um telefonema fora de hora É um susto que a gente leva Um assalto no trânsito Mas a gente não sabe como reagir A gente não está preparado Pra emoções fortes Pois é O problema é que pode dar um infarto E a pessoa não voltar mais Volta? Eu não estou preparado Pra esse tipo de coisa Essas emoções A vida não tem dublê E não tem ensaio A gente nunca sabe De onde vem o perigo E as emoções Quando vai acontecer? A gente não está preparado A gente não sabe da nossa reação Bom dia Quem é? É Valde Serpídez De dia D, mano Dia D Agora, no caso dessa mulher Foi um ensaio Ela foi uma atriz Olha Isso aí é falso É fake, Marcel Caiu o primeiro apoio Eu falo dos choques Assim Verdadeiro Reais mesmo Isso aí não Isso aí é uma mentira Olha, desmaiou E a filha nem correu em cima Nossa, se minha mãe diz maia E a Denise o nome? É? É? Dedê? Nossa, não diz maia não Nossa é guerreira Nossa é guerreira Deu um trimilíngro só? É? Aqui rachou tudo Ah, um breaque Ah, melhorou Isso, melhorou Era o processador aqui Que estava dando uma falha Bom, nós vamos para o intervalo Isso E voltamos já já 6h51 na programação E o Brasil mostrando sua cara Daqui a pouquinho 6h51 na capital A boa energia E o seu astral Laércio Maciel Desperta a capital Bom dia Tamo junto De segunda a sexta Às nove da manhã Você se preparou Estudou Agora chegou a hora De fazer a prova do Enem Fique atento às datas Dias 13 e 20 de novembro E confira o seu local De provas em Enem.inep.gov.br Barra participante Ah, não se esqueça De levar caneta Preta de tubo transparente E um documento Oficial com pote Que pode ser digital Lembrando que não vale Captura de tela Ministério da Educação Governo Federal Pátria amada Brasil Marral Uma das principais Baladas de São Paulo No coração do Itaibibi É conhecido por sua Coquetelaria Gastronomia E entretenimento Que proporciona Para as noites Da cidade A casa conta Com apresentações Ao vivo Todos os dias De diferentes estilos Musicais Como Eletrônico Funk Sertanejo E pagode Além de DJs E intervenções Artísticas Que embalam a curtição A noite começa Já no Happy Hour No deck Mais charmoso Da cidade E se estende Para toda a parte interna Para uma experiência Única Fora do habitual Mais informações Marralbar .com.br Ministério do Turismo E Sul América Apresentam Clube da Esquina Os sonhos Não envelhecem A história De um dos maiores Movimentos Da música brasileira Em um musical Emocionante Direção De Denis Carvalho Garanta já Seus ingressos Pela Simpla Clube da Esquina Os sonhos Não envelhecem No Teatro Liberdade Lei Federal De Incentivo A Cultura Patrocínio Eurofarma Realização Secretaria Especial De Cultura E Ministério Do Turismo Apoio Rádio Capital Você é manicure Cabeleireiro Doceira É sapateiro Serve marmitas É chaveiro Pedreiro Encanador Eletricista Marceneiro Tem um pequeno negócio Agora você pode anunciar Aqui na Capital Acesse nosso site Capitalcomvocê.com.br Ou entre em contato Pelo WhatsApp 11 99293 4407 Capital com você Empreendedor Transformando o seu sonho Em realidade Capital FM Siga a Capital No Instagram Capital com você Nas ruas da Capital Oferecimento A maior união De médicos Do mundo Está aqui Aqui tem gente Aqui tem vida Aqui tem Unimed Saiba mais Unimed Nacional.coop.br A Aércio Maciel A partir das 7 horas Tem rodízio válido Para veículos Com placas finais 7 e 8 Esses não podem Circular no centro Expandido de São Paulo Até as 10 da manhã E depois às 5 da tarde Até as 8 da noite Destaque para as rodovias Litorâneas Subida na serra Pela rodovia Anchieta E rodovia dos imigrantes Funcionando normalmente Apenas o trecho final Da rodovia Anchieta Na chegada a São Paulo O motorista Reduz a velocidade A partir do quilômetro 13 até o 10 Rodovia dos imigrantes É bem melhor Corredor ABD Com trânsito intenso Ali entre Anchieta E a rodovia dos imigrantes E quem segue Pelo corredor da avenida Com o PC Atenção que tem Semáforos no amarelo Piscante Fiquem atentos Intensidade ali Nas proximidades Da Washington Luiz Mas depois O caminho é tranquilo A maior união De médicos do mundo Está aqui Aqui tem gente Aqui tem vida Aqui tem Unimed Saiba mais Unimed Nacional.coop.br Capital Conectada com o mundo Ligar em você Diferente De todas Capital FM Sem comparação Mostra a sua cara Brasil Cruel Horripilante Triste É um Brasil Que todos os dias Com fatos E atos Belíssimos Não possamos Não temos Nem que esconder Aqui As maravilhas Que o povo brasileiro Realiza As costureiras Confeiteiras Padeiros Motoristas Condutores Profissionais Enfermeiras O povo de bem Mas de vez em quando Nós nos deparamos Com situações Bem complexas Atitudes políticas Não políticas De pessoas Que se destacam Pelo Errado Por um jeito Que não inspira Ninguém Que não demonstra Autoridade De nenhuma Mandeira Revoltante Brasil Um vídeo Foi gravado Na última Quinta-feira Portanto Na outra semana Mas chegou agora E não importa A data Mostra o momento Em que um GCM Um guarda civil Metropolitano São Paulo Agride com golpes De cacetete Um dependente Químico Que estava Sentado Em uma Concentração De usuários De drogas No cruzamento Das ruas Dos protestantes E gusmões Em Santa Efigênia O endereço É um dos pontos Como nós sabemos Da Cracolândia O grupo De dependentes Químicos Estava concentrado Nesse local Quando foi cercado Pelas equipes O vídeo Mostra Uma correria Com a chegada Dos guardas O mesmo imóvel Na calçada Sem oferecer Qualquer tipo De reação Procurada Secretaria De segurança Urbana Informou Que o GCM Não A GCM A corporação Não compactua Com irregularidades E que toda denúncia É rigorosamente Apurada Com relação A ocorrência Apresentada No vídeo A corporação Irá apurar As circunstâncias Do fato E a conduta E a conduta Dos agentes Envolvidos Eu li O fato E vou dizer Aqui Sem criticar Este Guarda Civil Lidar Com uma situação De confronto Não é tão fácil E eu sei disso Eu sou filho De militar A minha Família inteira Transita dentro Desse meio Não é simplesmente Você eximir A responsabilidade De quem pratica Também o ato E muitas vezes A imprensa Tem uma atitude Complexa Ela critica Simplesmente O ato Do policial E esquece O que a outra Pessoa Também fez Ambas As partes Têm Suas responsabilidades Não é isso? Pois bem Sem eu aqui Fazer menção Nenhuma A atitude Deste Guarda Mas ao mesmo tempo Chamando atenção Para tal fato O que é viver Num vale De lágrimas? O que é você Viver No mundo Da Cracolândia? O que eu quero Falar aqui Uma de maneira Muito mais Macro Do que pontual E sem Mais uma vez Mencionar O grande Serviço Que a GCM Presta para a cidade Que a polícia Militar Presta para a cidade Que os bombeiros As guarnições Inteiras Prestam Para a segurança Desse país Mas tratar O dependente Químico Como Um pedaço De qualquer coisa É o que mais Nós temos visto É o que mais Nós temos acompanhado A situação A situação Da dependência Química Ela não é Simplesmente Só Um fato De segurança Municipal Estadual Nacional Ou pública É uma doença Que acomete hoje Milhões e milhares De pessoas Das casas Das casas Mais chiques De Alphaville Até os bairros Mais simples De qualquer Região Desse país A droga Prestem atenção No que eu vou dizer Agora E é muito impactante O que eu vou dizer E eu afirmo A vocês O que eu vou dizer A droga Veio para ficar Entre nós Vocês ouviram O que eu disse É uma afirmação O que eu estou dizendo E eu sou responsável Pelo que eu estou dizendo Você imagina O mundo sem a droga Quase que inimaginável Os cartéis Espalhados pelo mundo inteiro As dependências Químicas De mulheres Crianças Jovens Ela está aí No submundo do mundo E o combate Ele é um combate Constante De autoridades do mundo Exército do mundo Mas em compensação Nós temos Exércitos Postos Propagando O consumo da droga Cartéis Como na Colômbia Como cartéis Em Miami Como cartéis Nas margens Do Rio São Francisco Pela Entrada de Minas E subindo Para Bahia Fora Sem contar As drogas Hoje sintéticas E outros comportamentos De usuários Existem programas Na televisão Dentro dos aeroportos No mundo Que só ficam Procurando drogas Pessoas que tem Gestão de Troxinhas de droga No estômago Para levar para Madrid Para levar para outras partes Do mundo Pessoas que chegam Pessoas que chegam Nos países Com drogas Dentro de Rolemans Madeira Panos embebidos Em droga Ela está aí Envolto em bebês Ela não para Ela capta Bilhões De bilhões De dólares No mundo E o dependente Químico É a ponta Mais vulnerável De todo esse processo É duro? Claro que é duro Eles agridem Eles quebram Eles roubam É um processo Complexo Esse Brasil Mas verdadeiramente Não acho Não acho não Tenho a certeza Que bater Nessas pessoas Não vai Diminuir Ou melhorar O problema Por outro lado Vamos olhar Dentro das nossas Casas Os seus filhos Quem chega Com seus filhos Porque o fantasma Das drogas E das más companhias Estão por aí Nos bares Nas escolas Faculdades Nos namoros Nos casamentos Fortaleça-se Dentro do seu lar Para que o convite Inesperado Não surja Porque ele vai surgir E é preciso Que a sua Parte mais importante Que transita por aí Os jovens Os maridos As esposas Tenha a sabedoria De dizer Não obrigado É uma entrada Muitas vezes Sem volta Não me venham Com o folclore De que só Para lazer O nosso cérebro Que eu estudo Diariamente Ele gosta Do lado Do lado entorpecido Sabe como é Hoje foi assim Amanhã eu experimento Outro assado Quando você vê É aquilo Que nós acompanhamos Ali Aquela cidade Pelas ruas Da própria cidade De São Paulo Uma cidade Paralela A cidade Dos vudus Cidade da tristeza Da cor escura Sem cor Sujeira Pessoas Tentando a morte A margem De uma sociedade Ali Ali Trabalhei durante 25 anos Do lado deles 25 anos Da minha vida Eu vi isso O policial Teve esse ato Eu não sei o que aconteceu Se foi defesa própria Eu não estou acusando O que eu estou falando É que o ato em si Da agressão É o que muito possivelmente Nós também Talvez Se eles partem Para cima de você E é muito isso Que acontece Você tem que se defender Mas o que eu chamo A atenção Verdadeiramente É para que nós Tenhamos o cuidado De lidar com esse problema Porque ele Não é um problema De guerra Ele é um problema De saúde pública E nós ficamos por aqui Infelizmente Falando desse assunto Na maior cidade do país E o Brasil Vai Mostrando A sua cara Mostra a sua cara Brasil Uma rádio Com seu jeito Capital FM Capital Capital ZYK 537 1040 Kilohertz Sintonize Capital FM 77.5 Acesse Nossas redes sociais Capital Com você São Paulo Brasil Rádio Capital E aí Você sabia que pode ouvir A Rádio Capital Com som 100% digital? É só baixar o nosso aplicativo Capital com você Tem também A Rádio Capital No YouTube Audio e Vídeo Ou se você preferir Basta acessar o nosso site Capitalcomvocê Ponto com ponto BR Em AM 1040 FM 77.5 Ou se você preferir A sua rádio multiplataforma Capital com você Com você Capital Carnaval 2023 É na Rádio Capital A Liga Independente Das Escolas de Samba Abriu a venda Total de ingressos Para os desfiles Das Escolas de Samba Mesas e cadeiras de pista Já estão disponíveis E atenção Para arquibancada Na compra de um ingresso Você ganha Outro grátis Pontos de Venda Carioca Club Pinheiros Rua Cardeal Arco Verde 2899 Em Pinheiros De segunda a sexta Do meio dia às 18 horas Ou na Galeria do Rock Avenida São João 439 Loja 255 No centro De segunda a sexta Das 10h30 às 19h E aos sábados Das 10h30 às 17h Compre também sem sair de casa Através do site Clube do ingresso ponto com Barra Carnaval SP Em 2023 O desfile das Escolas de Samba De São Paulo Acontece no Sambódromo do Anhembi Nos dias 11, 17, 18, 19 E 25 de Fevereiro E você vai cair no Samba Junto com a equipe de comunicadores Da Rádio Capital Futebol Capital O melhor de todos os esportes Em um minuto Oferecimento Cerveja proibida por Malte Quem bebe entende Beba com moderação Eleve o seu conceito Em hipermeabilização Use Draico A marca do guarda-chuva vermelho Draico e Veda Tudo Uma família que não para de crescer E as informações que vão chegando Dos clubes e o Santos Parece que tem um novo técnico Vamos ver De que adianta ter um técnico? Dizem, se não tem jogador Mas enfim Douglas e a sua informação Nesta manhã de uma quinta-feira Ensolarada Diga aí Douglas Capital Ótima quinta-feira pra você Meu amigo Laércio Maciel E o Santos tem novo treinador O Odair Helman Chega a Vila Belmiro Pra comandar a equipe Na próxima temporada O vínculo do comandante Vai até o final do ano Quando também termina o mandato Do presidente Santista Andrés Rueda Garcia A chegada de Helman Tem o crivo de Paulo Roberto Falcão Que ontem foi confirmado Como homem forte do futebol do Peixe E o técnico chega, claro Com o aval do Rei de Roma O Santos agora vai ao mercado Pra reforçar o time Enquanto outros estão deixando A Baixada Santista Não atuam mais com a camisa do Santos Os laterais Madson e Auro E o Rangulio E também o Luan Será devolvido ao Corinthians John interessa ao São Paulo E nas últimas horas Também surge o nome de Felipe Jonathan Como também interessado Pela equipe do Morumbi O São Paulo segue monitorando A situação dos atletas E pode fazer uma proposta Nas próximas horas Capital Conectada com o mundo Ligada em você No Facebook No WhatsApp No seu rádio Soldar Capital FM Previsão do tempo E vamos falar aí um pouco Da previsão do tempo Porque vejo e note Você também que está me acompanhando agora Estando em São Paulo Ou não, não é? Não sei E aí na sua localidade Muito possivelmente Já numa estação de primavera Soube que nós teremos Uma chegada de chuva Em algumas regiões Do Nordeste Principalmente a região Oeste Do estado da Bahia Mas para São Paulo E grande região Nesta manhã De uma quinta-feira Hoje é? Quinta, né povo? Não estou enganado Aqui é meu computador Aqui Quinta-feira, olha Já estamos num período matutino Sete e nove Desta manhã Tarde e noite Sem chuva Combinado? Isso já é algo Que você pode saber Nas próximas horas Desta manhã Seguem o sol Nuvens Temperatura Em elevação São dados Da rede das estações Meteorológicas Da cidade de São Paulo E grande região A presença De uma massa De ar frio E seco Provoca madrugadas Com leve Preste atenção Nas palavras Leve Sensação de frio E dias com temperatura Amena Na capital paulista Região metropolitana Sem previsão de chuva Para esta quinta E também amanhã Sexta-feira O sol aparecendo Entre nuvens E a temperatura Permanece Abaixo da média Esperada Para novembro Mas temos dias Agradáveis Para que vocês tenham Uma ideia Já fazendo aqui Um Aquela Olhadela No final de semana Hoje quinta A máxima de 25 graus Sem previsão de chuva Amanhã Entre 25 e 26 Sem previsão de chuva Deixa eu ver aqui É você Sábado Quem? O sábado Está chovendo Não Está lá ele Deixa eu ver Vocês não sabem Que eu tenho Essa profissibilidade Deixa eu ver Agora tem muito sol Aqui em São Paulo E sábado Parece que ele fica Aí também Fica Que bom Seu sol O senhor vai ficar? Vai jogar tênis Jogar bola Então hoje 25 graus A quinta Amanhã Sexta E você Seu lindo Sábado Fique do jeito Você tá Que vai ser Muito gostoso Sábado Com 26 graus Também Olha como é que está o sol Aqui na região Da Avenida Paulista Olha aí Vocês que estão nos acompanhando Nesse momento Nunca viram? Quer ver o olhar Que eu tenho Da minha sala Aqui do nosso estúdio Da Rádio Capital É esse o olhar Eu vendo A Avenida Paulista Se eu Você tá me acompanhando Agora ó Eu vou virar Ó Olha ali A minha janela É que eu tenho aqui Uma peuciana Deixa eu ver se perde Essa peuciana Uma grade Olha lá Uma grade E aí a minha janela E eu acompanho os estúdios Assim Imagens captadas Das nossas câmeras JJ Trazendo belíssimo sol Para esta quinta-feira 25 Sábado 26 E amanhã 25 Sábado Fica assim Seu lindo Eu lembro daquela música Do José Augusto Foi essa Sábado Todo sábado É assim Eu me lembro De você Essa É o dia Oi Vê Você tá me saindo Hã? Você tá me saindo Um daqueles Que gosta Do musicão Sentar Só um trechinho Sabe quem você me lembra Daniel Palma Daniel adora Grande Daniel Palma Um abraço pra ele Edu Palma É grande Essas músicas são belíssimas Tá lá no Morumbi Daniel Palma Estão lá na Band Esse é o Gosto Todo sábado É assim Eu me lembro De nós Você dá a mão na sua esposa Quando vocês saem passeando pelas calçadas? Ou você é daquele maridão que Geralmente Quando eu não tenho sacolinha na mão Ela faz isso com você? A gente geralmente só na ida Na volta É sacolinha na mão E ela vem com a mão banana Tem um mercado lá de casa Eu nem vou de carro Vou comprar pouquinha coisa Aí eu venho com a sacolinha na mão É igual o Jota Quando compra o pão na mão no saco Fala ali Chegou o pãozinho Não, não, não Já tenho preparado pra você Com margarina ali Não, não, não As histórias O que o Jota tem trazido Pras pessoas comer Eu é que vi aqui A semana passada Uma pessoa que passou muito Passou bem? Pô Ele queria que o Ele queria que o elevador Virasse um foguete pra ele Sabe aquela margarina Que tem uma menininha No cabelo amarelo Vixe de margarina Uma delícia Não, não come não Fique por aí Vamos ali já É, nós vamos 7 e 13 Daqui a pouquinho Tem qual é a boa Tem a Ângela E você participando conosco Aqui em AMFM Isso é o nosso O Zé Augusto, vocês gostam? Vou tomar um cafezinho Eu também gosto 26 graus sábado O 12 Agora, olha Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo Fiz de tudo Mas é um poeta É um poeta Aí eu fico vendo outras coisas aí Então Ô nossa 7 e 13 Na programação Capital Vou ali com o meu pãozinho A gente já vai Pão no saco Vai A boa energia E o seu astral Laércio Maciel Desperta Capital Bom dia Que delícia que tá esse pão Siga a Capital no Instagram Capital com você SOS Previdência Com a doutora Maria Faioc Você teve seu benefício de loa suspenso pelo INSS? Para restabelecer o BCP suspenso ou bloqueado devido a não inscrição no Cade Único O beneficiário deve solicitar a reativação por meio da central telefônica 135 Além disso também é possível fazer a solicitação presencialmente Basta ir em uma das agências da Previdência Social mediante agendamento do serviço atendimento específico O prazo de análise para o restabelecimento do benefício deve ser de 30 dias A partir da data da criação da tarefa para migração dos dados do Cade Único Para o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS Assim, a partir de agora, o próprio beneficiário pode requerer a reativação do BCP Após atualizar seus dados no CRAS Vale lembrar que o BPC Loas é uma prestação paga no valor de um salário mínimo Para idosos de 65 anos ou mais E pessoas portadoras de deficiência Desde que não possuam meios de prover a sua própria subsistência Ou tê-la provida por sua família E se você tem dúvidas sobre esse ou qualquer outro assunto da Previdência Entre em contato com a nossa produção pelo WhatsApp 011-965-01-1000 SOS Previdência com a doutora Maria Faioc Tá todo mundo ouvindo Capital FM Show Tristeza Laércio Maciel dá o tom de como será o seu dia Desperta a capital Qual é a boa, Laércio? Sete horas, quinze minutos dessa manhã Confesso a vocês que de ontem pra hoje Eu tinha dois assuntos que eu gostaria de desdobrar Tem tanta coisa pra falar com vocês, gente Parece que a vida da gente é assim, né? Cheio de tantas coisas Nossa, eu precisava arrumar gaveta Eu precisava ir na casa da mãe Eu precisava fazer isso Eu precisava fazer aquilo E quando você vê, não dá mais tempo Eu tenho pelo menos uns quatro, cinco assuntos Que eu já escrevi, já pautei pra falar com vocês Mas Sou Envolvido pelas emoções e pelos fatos Mas o que eu quero dizer aqui Rapidamente com vocês É sobre o que eu senti no meu coração Eu gostaria de dividir com vocês Eu ontem saí daqui E fui pra minha casa Eu tinha aula nove horas da manhã E comecei a minha aula E eu tinha que ler umas Dez folhas de um livro rápido, assim Falei, vou ler os livros Enquanto a turma entra na sala É... E comecei a ler E fui pego com a notícia da morte de Isabel Aí a minha cabeça faz aquela viagem Como até na dor De pessoas tão queridas Próximas ou não tão próximas a nós Tenho a certeza de que nós, humanos Temos que aprender A finitude, ela chega Inesperada 62 anos 62 anos 62 anos No auge E aí? Quando você é pego por uma doença Uma dor Um problema Ontem eu vi uma imagem De um querido Amigo nosso Fazendo um tratamento de câncer Eu fiquei com aquela imagem Na minha cabeça A notícia da Isabel E aí eu não vou entender Que o momento é agora Eu vou entender Que o momento é agora A sua vida Você que tá me ouvindo agora Você que tá agora Essa legião Esses milhões de pessoas Que acompanham essa emissora Entendam Que a nossa vida Ela é agora Quando do começo desse texto Desse meu pensamento Muitas pessoas já chegaram No mundo inteiro Há cerca de 10, 15 dias A notícia veio ao mundo De que nós chegamos A marca de 8 bilhões De pessoas no planeta 8 bilhões de pessoas No planeta Nós estamos Já hoje No Dia 17, 16 Até me perdi Que dia é hoje, gente? 17 17 E o Natal Vem se avizinhando E a finitude Chega também Como é que eu Não vou entender Que esse sol Que brilha sobre mim É algo dado de presente Como é que eu não vou criar Resiliência em minha mente Para trabalhar O posicionamento Daquilo que eu farei É já Eu precisei arrumar Uma janela Uma parte da janela Do banheiro Das minhas filhas Fui lá Fui lá Essa semana Tirei Peguei a furadeira Tenho graças a Deus Essa habilidade Tirei uma parte da janela Eram pops Aqueles grampinhos Tirei Isabela Leva lá no Marcelo Que é o conhecido Nosso serralheiro Coloca a telinha Para mosquito Sabe Para pernilongo Não entrar Ele tirou A tela velha Colocou a tela nova Ontem à noite Eu cheguei Ela falou Marcelo já deu os pops De novo Eu tenho a máquina De pop Coloquei Tá lá Perdi tempo não Perdi tempo não Eu não sei Se hoje eu estaria aqui E é isso Eu vou dizer uma palavra Que eu gosto muito Que os evangélicos falam Os católicos falam O povo espírita fala O povo candomblesista fala E nós muitas vezes Todo esse povo falando E nós não entendemos Nós vivemos pela graça Sabe como é que é meu irmão? Põe isso na sua cabeça Nós estamos aqui pela graça Eu não sei quem é o seu Deus Mas pode acreditar No que eu estou te dizendo Meu companheiro Nós estamos aqui pela graça De uma força Que habita em mim Você em qualquer pessoa Eu sei que muitas pessoas Não gostam de ouvir falar de religião Eu não estou falando de religião Eu estou falando de uma energia Maior do que religião Que é o amor de um pai gigante Que coloca a possibilidade De você abrir seus olhos Todos os dias Que é o amor de um homem gigante Eu não sei quem é o seu Deus Mas pode acreditar No que eu estou te dizendo Meu companheiro O fato de você estar Me ouvindo agora Nesse momento É uma graça E você ainda De maneira muito imbecibilizada Fica duvidando Achando que você É a energia Se você Meu pequeno Minúsculo ser humano Fosse a energia Você teria A capacidade De andar sobre águas E abrir o mar E colocar esse belo sol Que está hoje Brilhando sobre nós A hora que você quisesse Nós não temos A capacidade De ter gestão Sobre pessoas Pais e mães Como eu Às vezes você fala Faz isso Menino faz aquilo E nós já fizemos isso Com os nossos pais também Então meu povo O que eu estou dizendo Para vocês aqui É um bate-papo Não tem nada organizado Que eu pensei em falar É simplesmente Mudar a vida de pessoas Pela organização De que nós temos Que ter na nossa mente A gratidão A graça De estarmos aqui E quando você entende Que você está aqui Por uma misericórdia De alguém Que tem o poder Sobre você Porque se você acha Que você é tão poderoso Que está aqui Porque você quer No dia da sua morte Você levantava É simples assim irmão Não tem confusão Se você é tão poderoso Como você diz que é No dia da sua morte Você fala Eu não quero morrer Eu vou levantar Aí você levantava Só que você não levanta Existe a finitude Passou Então se é dado a você A condição de estar aqui Por que ficar ainda Perdendo tempo Com fru 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 Quer comer macarrão Agora de manhã Você come Essa desgrama Não fica preocupado Com o que vão dizer De você não Você quer pintar o cabelo Você pinta Você quer abraçar pessoas Você abrace Você quer gritar pro mundo Você grite Mas viva Viva E ontem Cheguei aqui Abri o programa Já fui embora Já voltei de tarde Já dormi Já estou aqui de novo Já estou pra acabar Esse programa De tarde eu volto E vou ficar perdendo tempo Sabe por que muitas vezes Nós perdemos tempo Porque nós estamos Preocupados com o que vão dizer É o medo Do julgamento do outro A vida é sua Quem deu a sua vida pra você Não foi o outro Que vai te julgar Foi ele O grande O mestre Então meu irmão Uma quinta-feira gigante Pra vocês Tenha força Resiliência Inteligência Humildade Energia Faça sua oração Mentalização Eu não sei o que você tem que fazer Mas saiba Você é maior Do que você imagina Não fique aí Titubeando não Olha o sol Que está na sua janela Vambora Existem pessoas nos hospitais Se tratando Pessoas querendo andar E você tendo condição E fica reclamando Vambora Vambora Isso Vambora Isso E Prosperará A minha entrada É a minha saída Bendita será Foi sobre mim Há uma promessa Prosperarei Transcordarei Os meus celeiros Os meus celeiros Fatamente Se encherão A minha casa Terá sempre Tua provisão Quando eu fizer a planta Dos meus pés E possuírei Pois sobre mim Há uma promessa Declare Prosperarei Transcordarei Transcordarei Pra direita Pra esquerda A minha frente E para trás Pra direita Para esquerda A minha frente E para trás Por todo lado Sou abençoado Yeah Em tudo que eu faço Sou abençoado Yeah Por onde eu for A tua bênção Me seguirá Onde eu colocar As minhas mãos Prosperará A minha entrada É a minha saída Bendita será Foi sobre mim Há uma promessa Prosperarei Transcordarei Transcordarei Os meus celeiros Os meus celeiros Fatamente Se encherão A minha casa Terá sempre Tua provisão Onde eu fizer a planta Dos meus pés E possuírei Pois sobre mim Há uma promessa Declare Meu irmão Transcordarei Transcordarei Pra direita Pra direita Para esquerda Para esquerda A minha frente E para trás Quero ouvir você Para esquerda Para esquerda A minha frente E para trás Por todo lado Sou abençoado Yeah Yeah Em tudo que eu faço Sou abençoado Yeah É por todo lado Sou abençoado Isso É isso aí Bom dia Povo abençoado Sete e vinte e sete Na programação Capital A rádio Do seu coração Capital FM Todos os sábados Das duas Às quatro Da tarde Você tem Zero onze Com Alexandre Frota Um programa Antenado aos assuntos Mais importantes Debate Cotidiano Agenda cultural E muito mais Zero onze Com Alexandre Frota Oferecimento FP2 Engenharia Qualidade em engenharia É com a FP2 Suplementos da mais alta Qualidade e tecnologia Para resultados reais Dos seus treinos Blackschoolusa.com.br Você já conhece Os benefícios Da suplementação No seu dia a dia Uma dieta balanceada E alinhada Com seus objetivos Traz inúmeros benefícios Para a sua saúde Bem estar Atividade física E resultados dos treinos Se você procura Resultados reais A melhor marca De suplementos É a Blackschool Com certificado Internacional NSF Você tem a garantia De levar pra casa O melhor suplemento Com a mais alta tecnologia Para apoiar você Nos seus objetivos Entre em Blackschoolusa.com.br E conheça a nossa linha Há dez anos A FP2 Engenharia Planeja e executa Obras desde o início Do projeto Até a entrega final Ao cliente A FP2 é uma empresa Especializada em Construção civil Hidráulica Pinturas Coberturas Recuperação de fachadas Instalação elétrica Reformas em geral E laudos técnicos Conheça mais sobre a FP2 No site FP2Engenharia.com.br E entre em contato No telefone 11-3231-0940 Qualidade em engenharia É com a FP2 Crea SP 2253-728 Quer promover o seu produto Ou serviço E não sabe onde divulgar? Anuncie aqui Na Capital Acesse nosso site Capitalcomvocê.com.br Ou entre em contato Pelo WhatsApp 11-99293-4407 Capital com você Empreendedor Transformando o seu sonho Em realidade Capital FM Se você vive com dores Nas costas Na coluna Nas articulações E acha que isso é normal? Normal É viver uma vida saudável E sem dores É isso que o Oropronobis faz O Oropronobis Auxilia no tratamento Da artrite Artrose Fibromialgia Reumatismo Dores nos ossos E articulações Causadas por Inflamações Ou desgastes O Oropronobis É um poderoso Antiflamatório natural Que fará você ter Uma vida normal de novo Ele elimina Suas dores nas costas Pernas Colunas E articulações Ligue agora E garanta já o seu 0800-114-0100 O Oropronobis Aumenta a sua imunidade E te ajuda No controle da pressão alta Diabetes E colesterol Volte a viver sem dores Ligue agora E as 200 primeiras ligações Ainda ganham 50% De desconto Renault Rock Com motor 1.3 Flex de 170 cavalos E câmbio CVT X-Tronic De 8 velocidades Trabalhe viva A Erso Maciel Tem problemas em Santo André No ABC Paulista Lá na avenida Valentim Magalhães Na altura do número 3300 Reintegração de posse Por ali Moradores Tocaram fogo Em dois ônibus Atearam fogo Em pneus Também E fecharam Bloquearam totalmente Essa rua Então fiquem atentos Quem puder evitar Essa região aí Da Vila Lusita Em Santo André Vai fazer melhor negócio A rua Gregório De Matos Funciona como opção Para o motorista Fugir esse trânsito aí Santo André No ABC Paulista Destaque também Para a chegada A São Paulo Pela rodovia Anchieta Já tem trânsito Carregado na passagem Por São Bernardo Do Campo Entre os quilômetros Dezoito Ao Dezessete E depois Do Três Ao Dez Rodovia Dos Imigrantes Funciona bem melhor Na chegada A São Paulo Renault Oroque Com motor turbo 1.3 De 170 cavalos E taxa zero Aproveite Trabalhe E viva Capital Conectada com o mundo Ligar em você A melhor e mais ouvida A melhor e mais ouvida Capital Capital FM Na Copa do Mundo Do Catar Aqui Você fica sabendo De tudo Informações Com Dona Ode Oferecimento Traico Impermeabilizantes Para cada aplicação Uma solução Traico Aqui A gente protege Traz a dança Do Catar Presente E ela vence A vizinha do domingo Começa a Copa do Mundo 2022 Direto do Catar E as informações Vão chegando Por aqui De vários selecionados Inclusive a nossa Grande seleção Canarinho Lá pelos lados Do Catar Tony Awade Trazendo as notícias Nessa manhã Ao vivo De uma quinta-feira Com 20 graus De temperatura Em São Paulo Olá Tony Bem-vindo Ótima manhã Bom dia Laércio Bom dia É uma honra Mais uma vez Estar no seu programa Olha Um copo de cerveja De 500 ml Custa mais De 73 reais No Catar Aos torcedores Que tiverem Coragem De pagar Pela bebida Durante a Copa Do Mundo Vão ter que Desenvolçar Muito dinheiro Aqui no país Árabe Ou pagar Em dólar Ou pagar Em guirrem Que é o dinheiro Aqui Da cidade De Doha A comercialização Será feita Exclusivamente Na principal Área de torcedores Da FIFA No Albdé Da Parque Albdé Da Parque Que é onde Se reúne Todos os Torcedores De todas As torcidas Das equipes Que disputam A Copa De acordo Com a Reuters Um copo De cerveja Será vendido Aproximadamente No mínimo Por 14 dólares E 75 cents A patrocinadora Que eu não vou dizer o nome Terá os direitos Da venda Da bebida Durante O mundial Reclamações A parte Mas é uma Copa do Mundo Numa cidade De apenas 3 milhões E 200 mil Habitantes Aonde Tudo É bem Mais caro Do que aquilo Que a gente Esperava Tá certo Marcial? É Então Você Tony Não vai poder tomar Nem um aperitivinho Por aí Viu? É Tem que tomar cuidado Aliás Quando Eu Eu vi a tabela De preço Eu fiquei Impressionado Muito Muito Caro Tudo Muito Caro Tudo É uma outra Realidade Não só aí Dubai Emirados Árabes Maldivas São lugares do mundo Que trazem aí Um tipo de turismo Obviamente Muito Abaixado Né São pessoas Da classe AA Do mundo Porque Eles não fazem Cerimônia E colocam Uma tabela Com um valor Como esse Assusta Verdadeiramente Né Aliás Essa é a copa Do mundo Mais cara A cidade É um pouquinho Maior do que Sergipe Tem noção Para abrigar Para abrigar Todo mundo Então Eles estão Tirando A diferença Uma cidade Rica Em petróleo Sabe Ali Gastaram Praticamente Para construir Os seus Estados Para construir A infraestrutura De tudo O dobro A conhecimento Cabe 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 quem Fez Comentários De Vini De La Carte Na Capital FM Você ouviu As informações Da Copa Do Mundo Do Catar Com Tônia Wadi Oferecimento Traico Intermeabilizantes Para cada Aplicação Uma solução Traico Aqui a gente Protege Traz a Dança Do Catar Presente De Natal É tempo De chuva Bate o Desespero Fita Traico Protege Você Economiza O ano Inteiro A Traico Protege Com Inovação Tecnologia Na palma Da mão No tempo Da chuva No tempo Molhado A fita É Traico Tá dado Regado Unidade Aqui Não É tempo De chuva Bate o Desespero Fita Traico Protege Você Economiza O ano Inteiro Contra Umidade Infiltração A fita É Traico A mais Vendida Do Brasil Acesse www.capitalcomvocê.com.br Você precisa de serviços de limpeza para sua residência ou empresa? Então você precisa da Radar Security Solutions A Radar atua com a prestação de serviços de limpeza em residências, escolas e empresas Oferecendo profissionais qualificados para atender as necessidades específicas de cada cliente Consulte-nos Consulte-nos Ligue para 11-2905-1372 ou no WhatsApp 11-9-9449-6983 Radar Security Solutions, a sua empresa no nosso radar Ei, você que sofre com dores na coluna, artrose, hérnia de disco, má circulação sanguínea, entre outras, você sabia que existe uma forma de se tratar enquanto estiver dormindo? É isso mesmo, conheça o ReparaSono. O ReparaSono é uma espécie de colchonete que vai por cima do seu colchão. Você receberá as massagens que trarão alívio às suas dores. Ligue 0800-8788-178 0800-8788-178 Oi, amadinha! Você quer emagrecer até 6 quilos por semana sem ficar flácida e não voltar a engordar? Chegou o Moro Seca Barriga e agora nessa mega promoção relâmpago, corra! Ligue agora no 4112-8683 4112-8683 Ou 981-18-0021 Moro Seca Barriga! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quer divulgar a sua marca e não sabe como? A Capital vai te ajudar. É muito fácil. Acesse o nosso site capitalcomvocê.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11992934407 Capital com você, empreendedor Transformando o seu sonho em realidade Capital Qual é a capital dos pets? O gatinho também. O gatinho ele costuma dar o queixo pra você passar a mão Ele pode dar a cabecinha pra você passar a mão Ele passa em volta das suas pernas Capital FM 77.5 A sua sintonia 77.5 Eu tô ligado Fazendo o seu dia muito melhor Laércio Maciel Desperta a capital Bom dia! Desperta! É fofoca? Ou é notícia? E aí, Angel? Você veio com a luzinha hoje toda xilili, né? Hoje eu vim da cor que... Com a barriga pra fora? Não, uma camada só. Por que isso? Não, 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 não. Eu deixei só um dedo da minha... Você sabe que você no Catar você já perdiu o pescoço e a mão. Rapaz, pra ir pro Catar você tem que fazer empréstimo? Não, empréstimo ninguém... É mais ou menos assim? Não, depois não paga. Um cartão bom... Empréstimo eu fiz pra ir pra Lins. Imagina pra ir pra... Tem, mas é muito... Por Catar você tem que vender a casa e depois volta catando caraco por aqui porque o trem é pesado, né? Rapaz, que loucura. A cervejinha eu... 70. Mandar uma grana aí pro nosso pessoal. Eu já economizava já. Eu como não bebo... Mas quem foi pra lá brasileiro conseguiu, vai beber pioca. Não, vai beber o quê? E pioca. Corote! Leva corotinho na bolsa. Corote daí no avião entra. Eu limpei o portão da minha casa com isso aí. Corote? Sim. Rapaz, é forte, né? Que ele é base de querosene. Química fortíssima, certo? Não, é que nem diz. Coca-Cola não desentope o pia. O povo não fala. Desentope o pia. Ou é mentira. Não, é verdade. É verdade? Então, esses papos aí... Cara, você acredita que eu tava... Gente, eu só fui comprar um todinho aqui ao lado. Nós estamos fazendo um mexam pra esse bobo todo. Não, mas eles vão vir. E aí, cara, uma fila. Um absurdo. Aí na minha frente uma mulher comprou uma caixa com 10 cigarros e uma coca. O que ela tá querendo? A morte. Gente, gente! Por que você não fez a cara pra ela? Eu fiquei assim, reparando. Eu falei, minha nó. E a mulher já tava sobrepeso. Você tá entendendo? Tá tentando. E aí, uma coca e um pacotão de cigarro. Eu falei, misericórdia. Eu tomo conta da vida, sim, das pessoas, tio. Tio me reivindicado. Mas o refri agora cai bem. Mas não precisa ser gelado, não. Só deixar aqui na sala que ficou gostoso. Você tá espirrando por quê? Não sei. Tá muito frio aqui. Bota uma touca de frigorífico. Isso é fofoca, tá, gente? Da rua. Agora, hoje eu tô só Maria Bethânia. O que foi aquilo? Da onde saiu ele? Então, gente. Já quem não acompanhou, essa é fofoca boa. Um vídeo viralizou. Maria Bethânia fazendo seu show. Eu não sei se tava ela normal, incorporada, aquela coisa linda. De repente, entra um homem, um fã, não sei da onde. E ela chega, tipo, cumprimentar o cara. Mas quando ela vê que é um intruso, ela fala, ela expulsa o cara. Sai da letra, hein? Sai. Sai o povo, adorou, logicamente. Mas, pô, da onde veio o Tio, né, cara? Da onde veio o cara? Aí todo mundo, nossa, Maria Bethânia foi grossa. Nossa, Maria... Paralisou? Maria Bethânia foi, tipo, Roberto Carlos mandando calar a boca. Tem estúdio de rádio que, de vez em quando, a porta abre, você fala, quem é? É alguém que tava na avenida passando e subiu. Cara, você tá ali, você tá aqui no teu momento. Do nada, brota uma pessoa. Aparece um C na porta, assusta. Assusta, não vou xingar a Maria Bethânia. Não, assusta. Certíssima. Esse cara não tinha que estar no palco. Também acho. E é isso aí, ponto final, tá, fofoca? Muito bem, Maria Bethânia. Essa semana teve um casamento top. Uma pessoa casada num dia de semana, ela tem... Eu casei numa sexta. Mais ou menos, então. Rico, rico casa na segunda. Então, você tava... É, casei na sexta. Meia boca, não. E não casei porque foi sexta. É porque não tinha vaga no sábado. Ah, não. Aí, o teu foi o povão, então, né? Não foi. Do casamento, o labo, o meroso. Na época, tinha cartão ou fez cheque? Quatro. Ô, Pix. Tinha Pix pra dar ou foi gravata? Não, né? Quatrocentos e dez. Não, não. Cheque predatado, né? Proibir a gravata. Ah, me... Gente, é a cultura do Brasil lá. Não teve no teu negócio? Você casou com gravata borboleta ou não? Não. Não? Gravata normal? Não. Aí, quem quisesse dar o presente, fazia um depósito de cem reais também. E... Ah, tu pediu uma cota. Um dinheiro, mas não era pra mim o dinheiro. Que rico não faz Pix, pede cota. Pede uma cota. Minha amiga explica. É cota. Então, tinha o presente e junto com o presente, cem reais. Nossa, Márcio. E eu te signei pra um instituto de hidrocefalia. Ah, aí quebrou minha cara. Os cinco primeiros aniversários das minhas filhas também não tiveram presentes pra ela. Quem ia, levava leite ninho ou farinha láctea e nós lotávamos as comens e levávamos aqui. Nossa, eu não sei nem onde foi a minha cara depois dessa. A Isabela levava pra lá. Não, aí você vai falar o quê? Vê, cala a boca. Tem muita gente surpresa aí, porque eu nunca ouvi falar, cara. A minha felicidade não tá na xícara. Nossa. Tá em ver o outro brilhar. Não, eu não sei nem como falar isso. É que a Dani Calabresa casou segunda-feira. Casou bonitinha. Foi linda, eu achei ela... Ela é de Santo André. Ela é uma gracinha. Mas aí quem tava lá reparou que não tinha uma grama da família da mulher. A mulher deu prioridade só pros amigos famosos. Aí a primaiada tudo falando assim, pô, ingrata, não sei o quê. Quando ela tomou lá os gaio do Adnê, chorava aqui em Santo André na nossa casa e blá, blá, blá. A gente não dá like, a gente não dá engajamento. Mas a família dela tá magoada porque foi ignorada no casamento, né? São pobrinho? É, mas... Não interessa. Primeiro, a casa não se sustenta com beleza. Você sabia disso? O que segura a casa é o... Baldrame. Que é o... Baldrame. Em português? Estrutura. Estrutura da casa. Ah, estrutura. E quem é a estrutura da nossa vida? Ué, a da massa boa. Quem te suporta? Sua mãe. Não perdeu nada de concessão, não é possível. Nossa, não sei onde ela estava. Meu casamento foi relâmpago, porque eu casei com pedreiro. Então, não... Literalmente. Sim! Era pedreiro? Sim! Não perdeu nada. Receba? Sim! Era luva? Ô! Como era o nome de Flankstones? Não posso falar. Ah, é judicial. Não posso mencionar essas coisas, que eu brinco aqui, mas o nome da pessoa eu não posso. Não pode. Porque aí é jaula pra Angela. Era pegador. Pegava mesmo. Flankstones. Deixa pra lá. Vamos mudar de assunto, que isso não é notícia, isso é da Atena. Isso daí é da Atena. Daqui a pouquinho a gente tem que ir ali, né? Tá, daqui a pouquinho. Mas aí a Globo, ela vai investir... Eu falei ontem, acho que em off aqui, em particular, que a Globo vai investir no público evangélico. É. Legal, hein? Eu já fiz isso lá. Aonde? Lá, quando eu tava lá. Como? Eu gravava pra eles. Já teve programa lá desse. Ah, vai voltar então. Programas gospel. Sábado. Gravei com a Danese. Danese, como é o nome dele, Danese? Aquele Quero Subir. Regis Danese. Fernanda Abrum. Ah, essa é boa. Aline Barros. Como é que chama, Angela? Eu casei. Gabriela Rocha. Tinha lá um... Eu não sei se era um reality, alguma coisa evangélica, que tinha sábados na Globo. De manhã? Não sei se era de manhã. Acho que era sábado, um dia de sábado. Que era gospel, teve um festival. Tem uma menina no mundo evangélico que eu amo as músicas dela e conheci. Gabriela Rocha. Maravilha. Aí é o seguinte, sábado vai ter uma espécie de The Voice gospel já no Sérgio Groisman, tá? E aí, quando acabar essa novela Cara e Coragem, que eu adoro Moa e a Pátia, vai entrar uma novela. Os protagonistas vivenciam o mundo gospel, mas não é nada de chacota. Que antigamente tinha essa coisa, né? De botar personagem evangélico. É, tipo a Beata. É, sabe? Querer caricatura. Não, são temas mais sérios e tudo mais, que a Globo também não é boba. E o Zé Loreto vai ser um protagonista nessa novela. O Zé Loreto que arrasou na novela Pantanal. E ele vai fazer um cantor, tá? Ele é um artista em decadência. E aí perguntaram pra ele, Zé, você se inspirou em alguém? Ele, Débora? Não. Latino. Meu, como é que você fala? Cita alguém de fora. Eu não sei se ele não entendeu, ele se inspirou no Latino. O Latino deu a resposta. Latino. Primeiramente, o Latino. O Latino falou o quê? Não, o Latino falou assim, olha, é uma honra, né? O Zé Loreto se inspirar na minha vida, na minha carreira. Boa, de boa. Mas depois, esse Latino esculachou. Eu não preciso estar em capa de revista, porque traí minha mulher, por causa das traições do Zé Loreto com a Ruiva, lá, Marina Rui Barbosa. Eu não preciso estar em mídia por conta de mulher, não sei o quê. Vem viver um dia comigo pra você ver a estrutura de um profissional de 30 anos. Acabou com o Zé Loreto, eu não sei como é que ele amanheceu hoje, com a cara dele. Porque eu acho que ele não falou por mal, acho que ele, sabe, um cantor em decadência. Tio. Bom, e a notícia séria hoje, né, e vai todo mundo acompanhar, é a despedida. O Laércio já falou aqui, da Isabel do Vôlei, que pegou todo mundo surpresa. Vai ser cremada hoje no Rio de Janeiro, né, velada e cremada no Rio. E todo mundo vai falar durante a programação, nas mídias, em todas as cenas, o que ela merece. E um beijo pra Carolzinha, seu bag. Carol, beijo pra você. Beijo, ó, quer dizer, Vê? Vê faz assim. A rádio do seu coração. Capital FM. Você é manicure, cabeleireiro, doceira, é sapateiro, serve marmitas, é chaveiro, pedreiro, encanador, eletricista, marceneiro? Tem um pequeno negócio? Agora você pode anunciar aqui na Capital. Acesse nosso site, capitalcomvocê.com.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. 11-99293-4407. Capital com você, empreendedor. Transformando o seu sonho em realidade. Capital FM. É tempo de chuva, bate o desespero. Fita Draico protege e você economiza o ano inteiro. A Draico protege com inovação. Tecnologia na palma da mão. No tempo da chuva, no tempo molhado. A fita é Draico, tá dado o recado. Umidade aqui não. É tempo de chuva, bate o desespero. Fita Draico protege e você economiza o ano inteiro. Contra a umidade e infiltração, a fita é Draico, a mais vendida do Brasil. Se você vive com dores nas costas, na coluna, nas articulações e acha que isso é normal? Normal é viver uma vida saudável e sem dores. É isso que o Oropronobis faz. O Oropronobis auxilia no tratamento da artrite, artrose, fibromialgia, reumatismo, dores nos ossos e articulações causadas por inflamações ou desgastes. O Oropronobis é um poderoso anti-inflamatório natural que fará você ter uma vida normal de novo. Ele elimina suas dores nas costas, pernas, colunas e articulações. Ligue agora e garanta já o seu. 0800-114-0100 O Oropronobis aumenta sua imunidade e te ajuda no controle da pressão alta, diabetes e colesterol. Volte a viver sem dores. Ligue agora! E as 200 primeiras ligações ainda ganham 50% de desconto. Ligue grátis e fale com um dos nossos atendentes. 0800-114-0100 0800-114-0100 Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E aí, meus amores ouvintes da Rádio Capital? Eu mesmo, Diego Bessoa, estarei em cartaz aí, em São Paulo, no Teatro Liberdade, dia 7 de dezembro, com a gravação do meu DVD especial Tô de Plantão. Uma mega estrutura, um mega evento especial pra você, que quer dar risada com os B.O.s da área da saúde. Nosso encontro está marcado. Dia 7 de dezembro, compre seu ingresso pela Simpla e vamos se divertir no Tô de Plantão! Apoio Rádio Capital Há 10 anos, a FP2 Engenharia planeja e executa obras desde o início do projeto até a entrega final ao cliente. A FP2 é uma empresa especializada em construção civil, hidráulica, pinturas, coberturas, recuperação de fachadas, instalação elétrica, reformas em geral e laudos técnicos. Conheça mais sobre a FP2 no site fp2engenharia.com.br e entre em contato no telefone 11-3231-0940. Qualidade em engenharia é com a FP2. Crea SP 2253-728. O seu som. Capital FM. A sua rádio. Nas ruas da capital. Oferecimento Black Friday na cidade da criança de São Bernardo. Só até 20 de novembro. Primeiro lote do Combo Mágico por apenas 50 reais. Válido até março. Vendas na internet. Acesse cidadedacriança.com.br A Aércio Maciel destacando o trânsito agora na Marginal Tietê. Já tem trânsito carregado no sentido Ayrton Senna desde a rodovia Anhanguera até a passagem pela ponte da Freguesia. Depois esse caminho melhora. O corredor da Imano Marquete Marquês de São Vicente é uma boa opção para fugir desse trânsito. No sentido contrário, intensidade a partir da ponte Aricanduva até a passagem pela ponte do Tatuapé. Volta a ficar intenso ali na ponte da Vila Guilherme, indo assim até a região do Anhembi. E a partir da ponte do Piqueri até a passagem pela ponte dos Remédios, o motorista volta a tirar o pé do acelerador. Marginal Pinheiros também com trânsito intenso no sentido Interlagos, desde o Cebolão até a ponte Cidade Universitária. No sentido Castelo Branco, trânsito ruim já a partir da ponte João Dias até a passagem pela ponte do Morumbi. Depois o motorista vai fazer um bom trajeto. Black Friday na Cidade da Criança de São Bernardo. Só até 20 de novembro, primeiro lote do Combo Mágico por apenas R$ 50, válido até março. Vendas na internet. Acesse cidadedacriança.com.br. Capital, conectado com o mundo. Ligado em você. Tá todo mundo ouvindo. Capital FM. Fazendo seu dia diferente. Laércio Maciel. Desperta a capital. Bom dia. Ô Laércio, tá na hora do xílio. E quem é o xílio? Qual o xílio, Laércio? É nóis, tio. Vamos lá, vamos lá. Brasil. Ariano, vamos correr, Brasil. Você é boa. O negócio é o seguinte. Desconeque-se um pouquinho, sabe? Descansa, relaxa. Isso que menino. E guarde. A cor é azul, tá? Relaxa hoje. Taurino, cuidado com golpes, mentiras, armadilhas. Tudo isso pode te pegar desprevenido nessa quinta. A cor é preto. Geminianos, tá? Tem aqui o lance do desafio. Tem aqui a questão de você decifrar o que acontece na sua cabecinha. Então você precisa se estudar. Cor amarelo. Deixe de lado a razão e aja com o coração, tá bom? Deixe de lado esse baixo astral. É isso. Librianos, coloque mais atenção na sua saúde e na forma... O que foi isso, Laércio? E na forma como você lida com ela, tá? Então desacelere e cuide da sua saúde. A cor é roxo. Quem é de escorpião é o seguinte. A gente viu, né, no jogo... Eu falo a gente porque eu e o Guru somos, tipo, uma única pessoa, eu acho. Deus é o Senhor. É, não fique remoendo, amor. Não fica remoendo acontecimentos que não podem ser mudados. Você se tortura demais, demais, demais. Então confie na justiça divina. Só ela. Cinza. Sagitarium. É, sagitário. Eu acho que eu pulei alguns signos. Eu acho que eu pulei... Os ouvintes vão avisar aqui. É, eles têm... Tá, eu vou falar sagitário e depois eu volto pra câncer. Eles têm piedade e clemência das pessoas. Sagitariano, a palavra pra hoje é moderação, tá bom? Que doideira. Você tá transbordando em vitalidade, mas evite exageros. A cor é branco. E agora, depois de sagitário? Agora, depois de sagitário, eu vou lá pra câncer. Volta, câncer. Eu tô voltando, tá? Não se perca nos labirintos da sua própria... Do seu próprio eu. Da leitura do horóscopo, o labirinto. Traga racionalidade para os sentimentos, tá bom? O jogo mostra você escondendo um segredo. Então, cuidado, porque as coisas, elas saem do tapete, a cor é rosa. Fala. Pulou virgem. Vou falar de virgem ainda, tá? Sim, do a... Leão, leão. Leão é o seguinte, recolha-se. É recolher, não morrer. Recolha-se, não na sua insignificância. Recolha-se e faça reflexões, tá bom? E cuide da sua inteligência emocional, tá? Não deixe que o ego fale mais alto, a cor é verde. Virgem, é o seguinte, a quinta-feira pode trazer situações que, de repente, você não compreenda, tá? Então, é assim, o que a gente faz quando a gente não compreende? É pedir ajuda para um amigo a conversar com alguém de confiança, a conversar com Deus, sabe? É pedir uma... Ouvir a sua intuição, porque coisas que a gente não compreende também acontece. A cor, para quem é de virgem, é um rosa. Agora, falei para Capricórnio... Falei para Capricórnio, não. Capricórnio, sério, tá? Pode ser preciso correr riscos para que você chegue aos resultados. Então, a gente cai, 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 mas aprende, tá bom? E não espere por soluções milagrosas. A cor é vermelha. Estão falando alguma coisa aí? Ia ver o povo na live? Tá. Eles não sabem onde estão aí. Aquário, estão encerrando, gente. Fique atento às palavras belas, sabe? Gente que fica de blá, 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 mas vazia. Só quer te enganar. Não se deixe enganar por falsos mestres que usam a boa fé das pessoas para manipular e ganhar vantagem. A cor é rosa. E peixes, eu estou encerrando o horóscopo hoje, tá? Pulei algum? É, falaram de Libra aqui, não sei. Minha, mano. Mas daí, qualquer coisa... Não, Libra eu falei que é para cuidar da saúde. Qualquer coisa vão no Procon. Ah, você vai tirar foto também. Piscianos, entregue-se nessa quinta-feira, se adapte às coisas, às descobertas, às certas coisas. Mantenha os pés no chão, azul, e obrigada pela compreensão de todos. Isso. A bula do remédio dizia o quê? Fique em casa. Eu estou aqui sem a bula. Nove horas você volta. Eu volto no Tamo Junto, tá? E manda um beijo para a Maria Bethânia. Mas não a exa aqui. A nossa Maria Bethânia é ouvinte. Ah, nós temos uma Bethânia? Ela trabalha na 9 de julho. Ah, brincou. Sério? Não na rádio, na avenida. Não, não. Então explica. 9 de julho. Bethânia. Do Cocoricó. Capitou? Nada. Gente, eu vou me embora. Lembrando o pessoal lá da ABC, economizar água, hein? Por quê? Vai faltar? Isso. Sério? Essa noite, minha sogra, por sinal, vai... Para o ABC. Lavar a suvaca com paninho... Umedecido. Umedecido. É isso. Ela é do ABC? Minha sogra. Graças a Deus. Ah, mora lá. 7h58, uma programa... Graças a Deus, mora no ABC. Diz, Marela. E mora bem, bairro bom lá, irmão. Moram nos jardins. 7h58, eu vou me embora. Você quer nos acompanhar, Laércio Maciel, oficial no Instagram, Angela Matos, oficial no Instagram, o EV também, JJ, o Kiko, Tio Amauri, a Rádio Capital, Butão já desligou e nós vamos...